Olá meninas, tudo bem? Estou aqui de novo com a última parte, finaliza do nosso remix. Vou ensinar passo a passo, bem rápido, porque a gente tem hoje uma participação especial, tá? Hoje é surpresa pra vocês. Aumenta o som, vem comigo. Parte muito fácil, tá? Tem que treinar. Abre, abre, junta, atrasse. Um, dois, três, quatro. De novo. Abre, abre, junta, atrasse. Um, dois, três, quatro. Treina aí. Agora a gente vai junto com a participação especial, que vai aí pra vocês hoje. O que vocês acham? Tchau, tchau. E agora a gente finaliza com as belas dançarinas de hoje, dando um tchau pra vocês. Tchau, meninas.